Item 4, processo 48.500, 11.84, 2011, 81. Estabelecimento da parcela da receita anual permitida, destinada a remunerar os custos de operação e manutenção de módulo de interligação de barramento em 525 KV, da subestação Itá, transferida da Eletro Sul, Centro de Associação, pela Tractibel Energia S.A. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Isso é um processo simples, daqueles que poderiam fazer parte do bloco, mas não deu tempo para fazer isso. É a concessão de uma RAP para reforços já realizados e uma RAP para retroativa ao período de 1º de 10 de 2007, e essa é uma característica diferente das demais, de 1º de 10 de 2007 a 31 de 2012, que esses empreendimentos a empresa fez, ele não está fazendo parte de um contrato de concessão, cujo aditivo já foi firmado mais adiante. A SRT instruiu o processo pela nota técnica 101, de 2 de 5 de 2013. É o resumo do relatório. Procuradoria. De fato, é um processo em complexidade, a Procuradoria apenas vistou a resolução autorizativa. Ok. O VNR associado é de pouco mais de 6 milhões e a RAP correspondente de quase 123 mil, que é apenas para operação e manutenção. Foi processo instruído, de acordo com as normas que nós temos, e o característico é que, como é retroativo, esse quase 123 mil, que corresponde ao valor atrasado, é quase 547 mil. Diante do exposto, considerando o que consta do processo de sair do Estado, voto pela emissão de resolução, o que estabelece para a Eletro-Sul o adicional de RAP de 546 mil 796, e seu valor retroativo, a preço de junho de 2012, referente a um modo de delegação de barra menos de 525 KV da subestação Itá, composto pelo disjuntor central, 1.090 e equipamentos associados, no período entre 1º de outubro de 2007 e 31 de dezembro de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução que estabelece para a Eletro-Sul, RAP, no valor de 546, nos termos do voto do relator. Próximo item.